Galera, com relação a temperatura, cada peixe tem uma temperatura mínima que ele aguenta. No caso da tilápia, é próximo de 10 a 8 graus, abaixo disso você realmente vai perder seus peixes. A dica que eu dou é não use sistema de aquecimento, porque sai muito caro e não vai valer a pena, galera. Tente isolar o sistema, de que forma? Se você puder construir uma estufa, ótimo, mas estufa também é caro e ocupa espaço. Agora, se você não tiver condição de fazer uma estufa, faça igual eu já fiz aqui. Compre placas de isopor, que sai bem barato, coloque ao redor da sua caixa, amarra elas, que vai servir como aquele escopo térmico, tá? E depois você vai pegar uma lona preta, dessas de construção, vai colocar nos quatro cantos aqui do seu sistema e cobrir ele. Faça isso, que dessa forma você não vai perder a temperatura no decorrer da noite, tá? Então se você tiver ali a água com 20 graus e a temperatura caia muito à noite, caia ali, vamos supor, para 10 graus, você vai perder ali 2, 3 graus, mas é tranquilo. Os peixes resistem. Valeu, galera!